A CIDADE NO BRASIL Cure a cicatriz que eu mesmo fiz Então vá e me deixe aqui Nunca mais volto a chorar ou a sorrir Não há mais nada aqui dentro Vou esperar até quando a noite cair Quero deixar a lua ser parte de mim Eu vou voar e ver o amanhecer surgir Quero tentar viver enquanto eu resistir Eu existir O sol recua pela escuridão Não há mais vida aqui Sombras que distorcem a visão O lato escuro em pé Nunca mais volto a chorar Ou a sorrir Não há mais nada aqui dentro Vou esperar até quando a noite cair Quero deixar a lua ser parte de mim Eu vou voar e ver o amanhecer surgir Quero tentar viver enquanto eu resistir Quero tentar viver enquanto eu resistir Eu vou voar e ver o amanhecer surgir Quero tentar viver enquanto eu resistir Eu vou parar e ver o amanhecer���ual